É, meus amigos, ontem começou a Evolution 2023 e muitas pessoas tiveram a oportunidade de jogar lá presencialmente o Mortal Kombat 1 e começaram a surgir algumas coisas na internet aí relacionadas ao gameplay de Lee May, Frost também, que é uma camion, nosso querido Johnny Cage, porque a build que eles estão utilizando lá é a mesma build que nós vamos jogar na beta no próximo dia 18 aí e nós vamos conferir algumas coisas bem interessantes que eles já publicaram pra gente, como o Fatality do Johnny Cage, da Frost, algumas imagens e tal, e até mesmo um diálogo bem interessante da nossa querida Lee May com a Kitana. Saudações, Delícia Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, vamos lá, minha gente, antes mesmo da gente começar esse negócio aqui, vocês já estão ligados que nós fomos trollados ontem, né, rapaz? Durante a nossa live de transmissão da Evolution 2023, o perfil oficial do Mortal Kombat 1 fez uma publicação dizendo que o trailer de anúncio que eles teriam pra nós, que, pelo que tudo indicava, seria realmente na sexta-feira, ontem no caso, vai ser mostrado pra todo mundo apenas amanhã, domingo. Pois é, gente, a comunicação ali foi uma beleza, ainda mais que o Alex Bittner, como a gente trouxe no nosso último vídeo do canal, se você não assistiu, confere lá, tinha comentado na quinta-feira que ele tava ansioso pra poder tá na Evo, na sexta-feira, que no caso foi ontem, pra poder ver aí as reações da galera e tudo mais, mas acabou não acontecendo. Vai saber o que rolou, se eles quiseram adiar mesmo, se tava tudo pronto ali, eles decidiram jogar pro domingo, não sei, cara, só sei que a questão da comunicação aí foi um problema, pois todo mundo tava esperando esse negócio chegar, né? Mas beleza, vamos aguardar o domingão aí pra poder ver essa revelação e esperamos que Reptile apareça, né, minha gente? Então, vamos lá, deixa eu trocar minha tela mais uma vez, pra gente poder ver essas novidades, né, essas coisas novas aí relacionadas a Johnny Cage, Lee May e nossa querida Frost também, que o pessoal foi capturando durante a sua passagem lá, né, no stand, por assim dizer, do Mortal Kombat, onde o game tava disponível pro pessoal jogar. Aqui, a gente tá no perfil do Island Boys, que também é um criador de conteúdo lá de fora, que faz vídeos de Mortal Kombat, confiram lá o canal dele, e ele trouxe aqui pra gente, meus amigos, o Fatality do Johnny Cage, que a gente tinha visto apenas uma parte dele, né, nos trailers que foram revelados aí pra nós anteriormente, bora conferir ele todo aqui, ó. A gente pode ver ele completinho, ó, com o celularzinho ali, os fãs assistindo tudo, bateu a cara do maluco ali, puxou, arrancou, foi tudo, rapaz, nossa senhora. Eu achei bem massa esse Fatality, porque ele faz referência à nossa querida Cassie Cage também, vocês lembram de algumas finalizações dela, que ela tira foto e tudo mais? Pois é, cara, então, eu acho que eles quiseram puxar um pouquinho disso dali, e eu acho que casa muito bem com o personagem aqui, pelo que a gente pode perceber, né, nos gameplays, nos diálogos e tudo, ele continua brincalhão como sempre, né, o nosso querido Johnny Cage. E aí, partindo aqui, meus amigos, ó, para os próximos, temos algumas imagens também, ó, a Stephanie, que trabalha lá no QA da Netherrealm, né, testa os personagens e tudo mais, ela postou uma foto com a tela de seleção de personagens que vai ser a da Beta, mostrando aqui a nossa querida Limei de lado, deixa eu até abrir a imagem numa tela um pouquinho maior, para que vocês possam ver, ó, beleza, dá um zoomzinho aqui, chega para o lado, aí, ó, nós temos aqui a nossa querida Limei, personagem que eu estou bem curioso para poder jogar, achei bem interessante, cara, o gameplay dela, os movimentos e tudo mais, e parece que ela vai ser uma personagem realmente bem forte, gostei do design dela aqui, quero ver no Beta como é que vai ser isso, essa tela de seleção e tudo mais, que, pelo que eu pude perceber, até mesmo os gameplays que saíram depois da galera que conseguiu capturar lá, está bem mais bonito do que essa última build, viu, cara? Mas, seguindo, meus amigos, nós temos mais algumas outras coisas aqui, ó, temos aí a tela de seleção de personagens mais uma vez, aqui na parte da seleção de estágios, né, onde as duas personagens estão se encarando, no caso aí, a Limei e a Kitana, a gente tem um diálogo entre as duas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas aqui a gente pode ver um pouco mais de perto, né, cara? Inclusive, o pessoal do Mortal Kombat Brasil chamou a atenção para a questão dos cabelos aqui da Limei, e eles realmente deram uma boa melhorada, se compararmos com o cabelo da Kitana, por exemplo, lá no Stress Test. Eu estou bem curioso para poder saber de que data é essa build aqui da Beta que a gente vai jogar. Quando o jogo chegar, a gente deve ter aquele termo de uso, né, que a gente aceita quando a gente abre e tal, com a data lá certinha, e a gente vai ter uma ideia melhor de quando é que essa build aqui foi criada. Seguindo, minha gente, ó, nós temos também a fatalidade da nossa querida Frost, rapaz. Ó, vamos dar uma conferida aqui. Fatality do camel, né, que a gente tem também. Cada camel vai ter um, hein? Ela dá uma congelada ali no corpo do oponente, dá uma porrada e ele cai ali, nossa senhora. Louco, hein? Ó. O pessoal estava falando, eu não lembro, viu, galera? Eu não lembro realmente. Mas o pessoal estava comentando na internet aí que ele faz uma referência ao Fatality dela do Deadly Alliance, algo do tipo, é isso mesmo? Interessante, cara. Gostei pra caramba desse Fatality aqui. Ela congela o cara do pescoço pra baixo aqui, até mais ou menos a cintura, dá uma porrada e quebra o maluco todo, cara. Ficou bem legal, bem legal mesmo aqui. A tela de finalização da luta aqui também aparecendo pra gente, com a positividade vitória dela e May. Bem interessante, cara. Estou muito curioso, muito ansioso também para poder testar a Frost como uma camion, que pelos gameplays que eu vi, ela parece ser muito boa de se utilizar também, cara. Mas, vamos lá, meus amigos. Por fim, pra poder fechar aqui, nós tivemos esse diálogo aqui, ó, que inclusive eu peguei lá do Bray Bray, esse perfil aqui do Twitter, né, que postou, com uma fala bem interessante da Limei pra Kitana, que a gente até mencionou na live de ontem, ó. Se liguem. Olha aí, minha gente. A Kitana, ela fala com a Limei, né? É estranho um combate causar nostalgia, né? E aí, a Limei, na sua resposta, ela fala que lembra com carinho quando ela treinou a Kitana e a irmã dela. Ou seja, tivemos aí mais um pedacinho da história revelado pra nós que a Limei foi a pessoa responsável por treinar Kitana e Milena. A gente sabe muito bem que os Ungadi são responsáveis ali por proteger a família real, as duas princesas, a Imperatriz e tudo mais. E ela acabou abandonando o seu posto depois do assassinato ali do pai das princesas. Então, antes disso tudo acontecer, ela acabou treinando as duas e eu acredito que, por conta disso, elas devem ter uma certa proximidade, né? A Limei com as duas personagens, no caso a Kitana e a Milena. E eu tô bem interessado em poder saber se eles vão desenvolver isso aqui, entende? Porque a gente vê no trailer do Zungadi que ela tá até confrontando a Tanya, falando pra poder deixar ela passar, que a Kitana, a Milena, a Sindel e tal estão em perigo e ela precisa conversar com elas ali e tudo. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí esse núcleo de história de Outworld ali com o envolvimento da Limeia, rebelião do General Shao e tudo mais. E, por enquanto, meus amigos, é isso. Novamente reforçando aqui, o pessoal da Netherrealm confirmou que a gente vai ter o trailer amanhã, domingo, mas ainda não temos um horário específico pra isso acontecer. A gente vai ficar de olho. Se confirmarem horário, a gente avisa pra vocês direitinho. De repente, a gente até agenda uma live pra poder conferir esse trailer e todo mundo junto. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a tudo que foi mostrado aqui. Se vocês gostaram do Fatality do Junkage, do Fatality da Frost, o que vocês pensam da Limei treinando a Kitana e a Milena, pra onde que isso pode ir aí no modo história. se essa proximidade da Limei com as duas vai influenciar de alguma forma a decisão de ambas, né? Principalmente da Milena, com tudo que ela vai passar no modo história. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí. E, mais uma vez, pessoal, não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Tchau, tchau.